Só a coração That's why I'm here Okay, but you know I'm here You're here I'm here You're here I'll tell you You're here Okay I'm here I'm here I'm here I'm here I'm here O que é um pai do Jaber? Ela é muito distante. A Maria, você vai fazer o que acontece com ela. O dia foi um dia que eu vou fazer o que é o que é o que eu fiz. O que eu não posso fazer? Eu vou fazer o que é o que eu fiz. Peraí, você não consegue ver se que eu costumo. Eu não sei se você quer dizer que o que é o que é o que você está fazendo? Você pode falar alguma coisa? Sim, eu vou dizer. Tem que dizer que o Zabir não tem esse poder. Quem tem aquilo que quer dizer. Quando ela é uma organizada com a Zabir, ela é um poder de ter esse poder. A Melissa tem que dizer que ela não desce. De opinião, não há um livro? Não há de dizer que faz ela agora. Ah, essa é a ANSIA. Não há dinheiro, muito ganho. Eu não acredito que você não tenha sido capaz de ir jade! Você pode fazer isso aí. Eu não vou fazer nada. Você pode fazer isso mesmo para mim. Mas eu não tenho medo de ter que ter o mesmo tempo! Mas esse é o mesmo tempo que eu sou. Mas eu sou o que você quer dizer. Isso não é um bom. Então, eu quero dizer que ela está aqui, ela está aqui. Não sei se, você está aqui, você está aqui. Você está aqui, mas você está aqui. Você está aqui, eu estou aqui com você. Você está aqui com muita gente. Queremos que nós podemos ver. É verdade. Você tem que fazer isso? Sim, porque você não pode fazer isso, mas também a vida que você precisa. A vida que você precisa fazer isso. Se você não tiver que fazer isso, você vai trabalhar com a vida. Mas você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso? É que você deve ter feito isso. Se você não tiver que fazer isso, porque, Não é assim que você ainda não consegue fazer isso em suas boas, mas esse tipo de coisa não é um problema. Porque você ainda não consegue fazer isso em suas boas. Não é assim que você pode fazer isso em suas boas. Por que você não tem o problema? Mas não é assim que você quer e dizer que você não pode fazer isso. Você deve ter como se fazer isso enquanto você não consegue? Apenas que eu sou. Só que eu tenho que fazer isso. Eu quero agradecer a Deus. Eu não sei se que ele gostou. Mas o primeiro é que ele gostou. Eu não sei se que ele gostou. Mas eu não sei se que ele gostou. Ele gostou de agradecer. Então, se você gostou, eu quero agradecer. Ele gostou. Eu gostei. Como é que é que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E como é que o que você faz? Eu te amo! Dive! Como você fez isso? Você viu isso? Você não quer que tenha feito isso? Eu não quero ver isso. Eu não quero ver isso. O que a ninguém disse? É tão diferente que você não vai deixar de fazer a paz. Se desviver a minha vida na minha vida, a minha vida. Poxa boa parte, e as pessoas podem se libertar. eu gostaria de gostar de gostar Eu soube que eu não vou fazer isso. Eu fico para a minha família. Você pode me dar mais você pode fazer isso, minha irmã. Você não vai sofrir minha família. Eu não vou sofrir minha família. Eu não vou sofrer que você não vai sofrer tudo. Fique é, cara. Você não vai sofrer alguma coisa. Não vou fazer nada. Quem passou a fazer a vida mais do que o seu filho e orgulho de que o seu filho está em casa e que eu não estou amando. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você pode ir para ela? Se você quiser, você não precisa de casa, mas você pode ir para casa. Você pode ir para casa, mas não é uma irmã de casa. Você pode ir para casa, mas você pode ir para casa. Tem que nos ensinar! A hora que euzubra a presença, quando eu estivesse aqui, era a gente do India. Há um jovem jovem. Eu não soubesse, mas nunca sozinha. Porque fico muito hermoso. Eu não gosto de falar. Eu ouvi a você, eu não vou colocar para mim. Ok. Nós vamos lá, você tem que ser a tudo bem? Não, e se termina aqui, Não, não. Os carrosos que a gente tem que pensar nisso. É isso aí. Apesar que Aboubou, a gente tem um grandeza que isso. Quem é isso? Apesar de que Aboubou seja a melhorar os carrosos. Apesar de que Aboubou seja o que você faz seu trabalho. Não, ela não se vê que ela não tem mais um bom. Eu acho que você vê que Aboubou não tem mais um problema. É isso aí. Bem, se eu não gostar de fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não é como se lembrar da minha vida. Você também não faz o que é isso mesmo? Por que eu falo? Você acha que não vai fazer isso mesmo? Você não faz isso mesmo? Ah Rambalh Eu 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 Então, você quer dar a sua palavra. E o que você quer dizer? Porque você quer dizer que foi a lei Ela é uma pessoa que mesmo Isso ela trazia a lei Ela ou ela fazia um sonato Mas ela sempre quer dizer que ela é a lei Ela acción Ela consegue fazer a lei A lei é a lei Eu não fui para estudar o poder de trabalho. Como você fala, você pode fazer algo. Mas você está pensando em minha casa, porque você está em casa, você está em casa, você não tem amigos de computadoras. Eu não estou falando nenhum tempo. Você está em casa do trabalho, você não está nem me vendo? A gente não sabe como se tornou. A gente não sabe como se tornou. Mas o cara de tudo está muito importante. Eu não sei o que é isso. O que é isso? Agora eu falo, Vai ficar de novo. Eu não sei se você não sabe. Mas... Mas é isso. Você diz, você está aqui? Dibida. Dibida. Você está aqui com você. Eu vou fazer isso. Você está aqui com você. Você está aqui em casa. Você está aqui com você. Você está aqui? Você está aqui. Você está aqui, amigas? O que é isso que eu quero dizer é que eu não sou. O que é isso que eu quero dizer? Isso é isso. Quando eu tenho investido, eu tenho uma pessoa que não é a mulher. Isso é isso. Então, eu tenho que fazer. Eu quero dizer que Deus te levou a Deus. Eu não tenho que fazer isso. Não se preocupe. Não se preocupe. Você não tem que se torne. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Porque isso deve ser humilhante. Senhor Deus que Deus tejam viva! Que foi uma tua família que faz a grande família? Um não é que a mãe de Abba, mas há de uma família que não sofreu, mas as de fora que sofreu. Inchá'Allah as weis pésar pessoas. Se está fazendo com você, você só lançou uma família para você. Você vai desculpa. Você não quer dizer que ele não está se concentrado. Porque alguém é uma mulher tão bonita e mora aí. Você não quer dizer, mas Abo o seu pai não me deixava com a mãe. Eu nunca prefiro o pai. Ele se tornou com ela no coração e dizia para a casa, não se gostar de não ser mestra. A minha vida, eu espero que você tenha alhecido. Agora, vamos lá. Nós vamos agir. É legal. Não, não. Não, não. Que Deus te abençoe! Agora é isso! Você pode nos fazer isso? Se desistir, você pode nos poderáuzir e para conseguir isso, Eu lhe disse, que Deus te vai crescer! Ale quem era o poder seriapolitico. Porque nos brilhantes tes 2, eles assim diamond garlic. Minha ainda era o padreготовante ali, mas eles não tinham coração e negros возможно. Porque ele puxou, tchau gar Colossian, estava me enbreado doigno. Ele puxou canosa. Como é que é isso aqui? Por quê não, eu tenho que fazer isso aqui! Como ela fez isso aqui, você vai ter que ver a sua vida. Ainda aqui é uma amada que para você o me conhece, viu? Muito obrigado, né? Leste dê-la e a vocês quebro, parece muito bem. O que é isso? Amém. Eu não sei se que ele não é um problema. Eu não sei se que ele não é um problema. Então, Deus te abençoe. Eu te abençoe, Deus te abençoe. Eu te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Jesus, Deus te abençoe. Jesus, Deus te abençoe. Para o meu lado, amém. Não, não. Vocês sonarão, meu Deus. Alhamdulillah. Não, não há isso. A guarda do nome na minha vida. Então eu faria se dizer a Mallorca que você morreu lá em Manafort Nâme 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 Rúl Nâme Nâme Rúl Nâme Rúl Você fala que betterona Rúl Bem, meu irmão é o Abdel Lai Mezari E que é Abdel Lai Mezari? Nâme Rúl Que é a falando da Paginam? Rúl Então é a palavra todos que temos que vivermos com toda a vida Você está falando de quem está aqui? Você está falando de quem está aqui. Deus te abençoe. Eu te abençoe. Eu te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu te abençoe. Ei, eu te abençoe. Meu pai é Jabeir. Como? Como você quer dizer? Você quer dizer? Como você quer dizer? Você quer dizer? Você quer dizer? Eu souABAN que você está escrevendo. Eu tenho uma크�ade para você. Eu estou decidindo esse processo. e a gente não consegue fazer isso. Não é? Eu sou. Eu sou. Eu sou o que tu te lembra. Eu sou o que tu te lembra. Amém. Amém. Assalamualaikum. 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 Achei. Doanlah kaya aku ni. Sendai rezeki bawah ini. Ajilan dah safar. Achei. 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 Amém. 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 Se você gostar de fazer isso, você gostar de fazer isso. E aí, vamos lá, vamos lá. A mamãe é sãm haifentê-câribe-e-nãi, hãn-nubibiu, bãngasow yi kôde-a-dagarishiba. A mamãe é sãm haifentê-câribe-e-nãi, hãn-nubibiu, bãngasow yi-dagarishiba-kôde-a-suda-a. A mamãe é sãm haifentê-câribe-e-nãi, a mamãe é sãm haifentê-câribe-e-nãi, bãngasow yi-dagarishiba. A mamãe é sãm haifentê-câribe-e-nãi. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ao passo a passo. Se inscreva no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho no canal. Se inscreva 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 no canal. As pessoas denunciaram o primeiro jornalismo. E o uso do Bernardo foi maravilhoso. Eles não precisam que esse tipo de pessoas se derrubem. Essa é como nós vamos falar. Então estamos fazendo o problema de todos os que nós estamos vivendo. Se é mais rápida. Como é que nós? Essa é a gente. Nos meus amigos, nos conhecemos hoje e nos conhecemos. Essa é a história te dizer que a outra pessoa não há nada. Olha que ocorre como alguém que a gente precisa muito pra isso, Essa é a história de uma pessoa que não quer queira nossa sociedade. A pessoa não é uma pessoa que a gente pensa que a gente não quer a Make-A-A. Ou seja, essa é a pessoa que é uma pessoa que não quer queira nossa vida, ou seja, ela não é a pessoa que morra que ela não quer queira, Você tem o sucesso e não serance de ninguém. Aqui você fica assim e deixe. Vamos lá. Vem aqui. Agora eu tenho uma sab a ver isso aqui, mas você tem que fazer isso negative. Você tem que fazer isso com a grandeza essa coisa. Eu vou fazer isso Aí, ouviu para vocês. Eu só vou te ajudar desse aí. Por favor, é... Não vai conseguir essa coisa. Eu não vou um arvore. Eu não vou porque essa coisa é... Eu64 anos atrás mesmo quando vos pais já estigões peixas E aí nos peregrinos sempre seguindo o cristianal Tomei! Eu tenho ajo! Sim, vou embora! O que é que é que tu és? A menos! Ia! E aí E aí E aí E aí A Bíblancar e tem uma nova pausa de cada primeira vez. Tr vida há muita história. Basta não tem nada. Por isso, eu agradeço. Achei o meu pai. Eles não estão fazendo nada. Eles não estão fazendo nada. Não vão me fazer nada. Eles não estão fazendo nada. Até mesmo. Eu sou uma mulher que você está fazendo nada. Eu não sei. Eu não sei. Você não vai fazer nada. Você está fazendo nada. Finalmente, não apenas o governo do mundo. E então, o que você conhece? Porque o resto da sua vida é o que você gosta da vida. Eu n Tillich, eu te conheço. Eu sempre conheci isso e eu nunca vi. Você não consegue falar nada mais. Eu pergunto a sua vida porque eu gosto de fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. A gente vai estar aqui. Mas eu não quero que você tenha que não vá no lugar. Mas eu não vou fazer isso aí. A gente não vai querer fazer isso aqui. O que você quer fazer isso aqui? Você não vai fazer isso aqui e não vai fazer isso aqui. Isso? Porque você não vai fazer isso aqui. Você não vai fazer isso aqui. Ok? Então, quando você está fazendo isso aqui... Certo... Certo... Você quer que você esteja no meu corpo... Certo... Certo... Você é um maluco? Você não está a mais uma coisa com você? Eu digo... Eu não estou a fazer o trabalho para você. Eu disse... Idê-nha já rana, é da escaria. Música 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 que não se esqueçam de fazer um pouquinho mais e não se esqueçam de fazer um pouco e não se esqueçam de fazer um pouco Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto